Governador Helder Barbalho, nós estamos aqui em redenção, somos os vereadores representando o MDB aqui na Câmara e estamos querendo levar nossa mensagem de apoio, de solidariedade rumo a esse segundo turno, a grande vitória do 15, a nossa vitória, a vitória de redenção, a vitória do Pará. Estamos aqui para hipotecar o nosso apoio e nos colocarmos como soldado a serviço dessa causa. É isso aí, meu amigo Joás, estamos contigo, Helder. O Pará, o sul do Pará em especial, precisa a voltar a ter voz, a voltar a ter vez. Já elegemos aí dois senadores, o Zequinha e o Jader, e para potencializar esse trabalho, Joás, a bancada do PMDB, dos vereadores em redenção, precisa de Helder. O sul do Pará precisa voltar a ter vez. É isso aí, estamos juntos. Helder 15.